Os mistérios que rondam Kaido e o seu passado são uma das chaves centrais para desvendar o arco de Wano. Desde a sua tristeza, passando ao hobby de tentar tirar a sua própria vida, chegando na busca por Joy Boy, transforma a resposta em um significado grandioso. Mas o que adiciona mais camadas a tudo isso, é que Kaido também estava atrás de uma certa fruta. Fruta essa que seu filho veio a consumir. Como tudo isso se conecta com o Akuma no Mi de Yamato e mais ainda, como isso comprova porque Yamato não deveria entrar no bando dos chapéus de palha. Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, fã do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos, finalmente te animaram a fruta de Yamato. E ficou muito legal, né? Eu vi a galera zoando e fico parecendo uma cabra. Qual é a fruta de Yamato? Como funciona esse poder? Por que Kaido estava atrás desse fruto? E mais ainda, por que isso deixa dicas de que Yamato no bando do Luffy é uma coisa um tanto quanto perigosa? Bom, assistindo até o fim, esse vídeo está bem legal, tem várias respostas que você busca. E se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, dispara o like pra dar uma força. Agora com vocês, tudo sobre o PCB41. Então vamos lá pior geração, começamos o nosso episódio de uma forma interessante. O Sanji que está se saindo muito bem contra o Queen até agora. Que é uma das calamidades e está na sua forma híbrida. Mas o Sanji ainda continua sorrindo e pensando em outro lugar. Sabemos que o Sanji vai precisar usar aí um pouco mais do seu traje, fator linhagem. Mas ainda assim é algo notável. Sanji, ele é o mais proeficiente no uso de haki de visão, segundo o próprio autor. Se lembrem que com um haki normal, ele bem que já desviou da jujuba do próprio Katakuri que vê o futuro. Falamos bastante do traje, fator linhagem, haki do rei. Mas é bem possível que o Sanji desperte a visão do futuro no seu haki de observação. Seria bem legal, isto pode até acontecer aí, dar indícios pelo menos nessa luta contra o Queen. Outra coisa, o Sanji ele comenta sobre como o Frank adoraria pôr as mãos na tecnologia que o Queen está usando. O Rodley está ensinando muitas coisas aqui. Que pode ser até o próximo power up do Frank para o próximo arco. É interessante como ele já teve acesso aos experimentos do Vegapunk. E agora deve conseguir algo do Queen aqui, mesmo quando deixar o ano. Porque o Frank, ao fim da série, deve ter a tecnologia de toda a Madis instalada no seu corpo. Seria bem legal. Ainda no palco, o Dr. Miyagi está preparando a injeção para dar ao Zoro seu medicamento secreto. Mas tem muitas bandagens que não consegue alcançar. Mesmo assim, eles conseguiram aplicar e já temos Zoro de volta ao jogo. A questão é contra quem ele vai lutar. Certamente contra o King seria a melhor aposta e o Marco pode cuidar do Perospero. De volta ao domo de Onigashima, podemos ver que os Gifters da divisão blindada estão lutando agora contra os subordinados de Sasaki. Eles ajudarão o Frank enquanto ele luta contra o capitão deles. Sasaki diz a Frank que seu robô é muito resistente. E o Frank retribui o elogio dizendo que ele também é mais resistente do que imaginava. O Sasaki então decide mudar para a sua forma híbrida, mais poderosa aí entre as Zoans. E aqui as coisas ficam interessantes. Porque o Sasaki ele saca a sua espada e ela tem pequenas lâminas ao longo da espada. O nome dessa espada é Karakuri Hazento. É espada espiral mecânica. Eu gostei bastante dessa espada. Ela deve ter alguma alteração tecnológica para acionar todos esses mecanismos. Eu não sou de duvidar que ela pode acabar sendo uma Meito. E quem sabe estar entre as 21 espadas. Visto que o Sasaki quebrou a espada do Frank Shogun. Mas pode ser também uma das 50. Só que o legal dessa luta nem é essa espada iradíssima do Sasaki. Mas sim ele girando sua crista ossa em alta velocidade para voar. Eu confesso que o Sasaki girando seu babado para se tornar um helicóptero. Me pegou completamente desprevenido. Eu não consegui parar de rir. Fora que eu amo a lógica de Eiichiro Odo. O Sasaki pode voar porque sim. Todos os Triceratops podem fazer isso. Quem vai provar que ele está errado? O Sasaki usa então um novo ataque chamado Eliceratops. Para cuidar de todos os Gifters da divisão blindada. E ele então ataca o Frank e consegue causar danos macios. Aí é o Frank Shogun. Se lembrem que o Shogun é feito inteiramente de Wapol Metal. Não que seja indestrutível nem nada. Mas ainda assim mostra o quão forte um Triceratops voador pode ser. O bom do Wapol Metal é que é uma liga com memória. De forma que pode ser restaurado para as formas pré-configuradas. É assim que funciona os modos de fusão nos componentes do Frank Shogun. Quando ele se funde para formar o robô. Por fim vamos para o ápice do episódio. Porque no topo da cúpula de Onigashima. O Kaido que está na sua forma híbrida. Está lutando contra Yamato. Pai e filho em um duelo intenso. E temos muitas coisas acontecendo aqui nessas cenas. Primeiro que confirmamos porque o Kaido é pai. Porque não existe pai no mundo de One Piece. Só o Beige e o Pound. O resto tudo saiu para comprar cigarro. Kaido certamente manteve Yamato perto puramente pela sua força. Achando ser uma adição militar e tanto para os seus piratas. O que não vai deixar de ser surpreendente. Se Yamato conseguisse em algum nível amolecer o coração de Kaido. Mas isso é uma outra história. O Kaido diz que reconhece Yamato como sendo um lutador muito poderoso e forte. Embora não tenha planejado que Yamato comesse aquela Akuma no Mi. Que ele teve tanta dificuldade para pôr as suas mãos. Ao qual Yamato diz que comeu esse fruto. Porque estava com muita fome. Yamato sempre quis ir para o mar. Mas por conta disso agora não podia mais nadar. Não eram só as algemas que mantinham Yamato preso ao país. Eu acho que é legal e semelhante também a Shanks e Luffy. O Ruivo e Kaido conseguindo certas Akumas no Mi. Apenas para verem sendo comidas por quem não deveria. E podemos ver o rosto de Yamato na sua forma híbrida. É simplesmente incrível. E Brada que veio tentando matar Kaido inúmeras vezes. Mas Kaido sempre derrotou Yamato. Porém graças a todas essas derrotas ficou muito mais poderoso. Isso aqui acaba comprovando o que eu havia dito em alguns vídeos atrás. Sobre a força real de Yamato. Porque desde que parou o G3 do Luffy. Eu fiquei maravilhado com toda essa força. E como eu havia dito. O Luffy ele treina por um ano e meio com o Rei Lee. Imaginem Yamato que passou a vida toda sendo treinado. Entre aspas. Por Kaido. A força que Yamato pode ter é incrível. Agora a parte que todos querem saber. Qual é Akuma no Mi de Yamato. Quem viu o mangá já sabe. Mas primeiro de tudo que essa é uma fruta muito diferente do que todos estavam esperando. Eu pelo menos. Porque minha maior aposta era obviamente o Tigre Branco. E o Tiranossauro Rex. Que não apareceu entre as Wanns antigas. Só que na verdade. A fruta de Yamato é uma fruta mítica do cão. O Gushinomakami. Uma valiosa besta mística. E divindade protetora do país de Wann. Eu tenho que dizer que acabou sendo surpreendente. A escolha dessa fruta. Mas pelos motivos contrários que você imagina. Eu já vou explicar um pouquinho isso. Eu sei que o Oda fez a escolha certa aqui para essa fruta. Se ele colocasse o Byaku. O Tigre. Para dar aquele contraste. O Tigre e o Dragão. Deixaria essa fruta muito parecida com a do Huzu. Agora colocando uma mítica do tipo cão. O Oda ele cimentou a resolução do conto de Momotaro. Para quem não está familiarizado com esse conto. É o garoto nascido de um pêssego que parte em direção para Onigashima. Para derrotar os Onis que atormentavam sua vida. No caminho o Motaro conheceu e fez amizade. Utilizando o Kibidango com um cachorro falante. Um macaco e um fazão. Que concordaram em ajudá-lo a derrotar os Onis. Temos agora o cão oficial com a fruta de Yamato. Agora o Oda escolher Oguchi no Makame. É curioso. Porque é uma divindade até obscura. Mesmo lá no Japão. Que parece ter sido muito mais popular no passado. Mas eu tenho certeza que Oda só escolheu esse animal. Por conta das suas conexões com o príncipe Yamato Takeru. Que criou um santuário para o Guchi no Makame. Além do que Yamato Takeru é um famoso herói japonês. Com diversas estátuas. Que nas lendas é dito se disfarçar de mulher. Para assaltar sobre seus inimigos. Por fim terminaram também de bombear água para fora do Luffy. E eles estão se perguntando agora que remédio eles devem dar para o chapéu de palha. Pílulas? Injeção? Nada disso. De repente o Luffy grita por carne. O que torna a cena muito mais engraçada. É que o Luffy ainda está inconsciente pedindo comida. Logo deveremos ter Luffy de volta ao game. Agora com essas resoluções do poder de Yamato. A sua fruta. Treinar com... Treinar né. Apanhar de Kaido durante todo esse tempo. Ficando sempre mais forte. Essa é uma dificuldade muito grande para inserir Yamato dentro do bando dos chapéus de palha. Porque isso acabaria tirando o foco um pouco dos reais lutadores poderosos. Jinbe, o Zoro, o próprio Sanji. Que é o cozinheiro. Mas que é forte para caramba. Sempre vai fazer parte ali do trio monstro. Lembrem que Yamato parou um G3 Luffy. Isso não é pouca coisa galera. Então a maior dificuldade de Yamato entrar no bando é sem dúvidas a força e o potencial desse personagem. Onde o Oda teria que desenvolver, criar toda uma história, um backup para esse personagem acabar se adequando dentro da tripulação. Na minha humilde opinião é isso que dificulta bastante Yamato entrar no bando do Luffy. Seu poder, sua fruta. Fora que a Akuma no meio de Yamato é uma besta protetora do país. Deu ano. E aí, o que você achou desse episódio? Gostou de ver Yamato animado? Ficou parecendo uma cabra mesmo? Um bode ou um cão? Eu gostei, achei bem legal. Eu estava bem ansioso para ver essa luta animada do Sasaki e do Frank. Que ficou bem dinâmica, bem interessante, muito satisfatória. Mas também gostei bastante da animação de Yamato que capricharam aqui. Esse episódio pelo menos foi bem animadinho. E aí, o que você achou? Faz seu review, coloca aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.